Para você que acompanha o canal imobiliário já há quase oito anos na TV Sudeste, nesses quase oito anos nós já mostramos várias propriedades, já mostramos os rincões de Guarapari, do Norte Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, já mostramos propriedades em Alfredo Chaves, em Anchieta, e olha, nós sempre nos encantamos com várias paisagens e com belíssimos recursos dos quais a nossa terra é servida. E aqui na região de Cabeça Quebrada, onde nós estamos hoje, você que já viu aí, vai ver mais ainda imagens da Cachoeira de Cabeça Quebrada, uma das coisas que nos encanta aqui são os recursos hídricos. Nesse tempo de seca, nesse tempo de estiagem, de falta de água em muitos lugares, em todo o Estado do Espírito Santo, aqui na região de Cabeça Quebrada, a água continua abundante. E nós fazemos questão de mostrar para você essas imagens, dessa Cachoeira, e de mais águas que nós vamos mostrar ainda, mas aqui na região de Cabeça Quebrada, que é município de Guarapari, nós vemos toda essa riqueza de águas, todo esse potencial hídrico. E nessa propriedade, que você começa a ver em instantes, tem toda essa riqueza que faz muita diferença. Muitas águas têm, na verdade, um valor muito maior, infinitamente maior, do que o valor da propriedade. Em tempos de estiagem, em tempos de seca, nós ainda temos lugares como essa região de Cabeça Quebrada, que é município de Guarapari, onde tem toda essa riqueza em recursos hídricos. Isso nós mostramos porque, além de ter o interesse de mostrar o imóvel para, de repente, você fazer uma boa compra, nós temos também a obrigação de mostrar toda essa nossa riqueza natural. Música